E aí, está aprendendo a pescar, Hannah? Vamos voltar com um banquete, Jack. Vou mostrar a esse pessoal da cidade como pescamos em Oassum. Só tome cuidado para não ficar com uma cobra do mar presa na rede. O que é aquilo? É o novo esquema de Sharnhorst para manter os Thrasher longe do porto. É uma cerca elétrica flutuante. A voltagem é baixa, o suficiente para assustar os animais. E qual a fonte de energia? Um barco cheio de baterias. E precisam ter a cerca funcionando antes dos Thrasher chegarem. Está brincando. E funciona? Ainda não foi testada. Será testada agora. Toque o alarme, é um Thrasher. Para a esquerda! Vamos bater! Eles nunca conseguirão a tempo! Abandonar o barco! Está brincando. Não, 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 não! 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 Qual é? Quer virar comida de peixe? Ele está entrando na cidade! No século XXVI, a humanidade luta de todas as maneiras para sobreviver. As forças da natureza agem completamente fora de controle. Todas as cidades foram destruídas e os dinossauros voltaram para dominar a terra. Nessa terra selvagem, um homem é invencível. Jack Tenret, defendendo a humanidade em um mundo enlouquecido. Um mundo onde apenas os fortes sobrevivem. Um mundo de... Cadillacs e dinossauros. A partida de Hannah. Por que aquele trash entraria na cidade? É simples. Estafamento. Os barcos pesqueiros devem estar acabando com o alimento dele. Mas a cidade é o último lugar para ele encontrar alimento. Tem certeza? Tem certeza. Esse Thrasher criou um problema nessa cidade e nós teremos de fazer algo para ajudar. Você chama isso de ajudar? Fale baixo, não queremos assustar os X. Agora! Isso, puxa! Ana, acho que agora você pirou de vez. Olha, quando se trata de comportamento de animais marinhos, quem mais entende é o povo de Uassun. Ah, pessoal, o Charm Horse vai adorar isso. Jack, sabe a notícia que o último mensageiro de Uassun trouxe? Um livro sobre Jack's invasores? Uma oferta para eu voltar para casa e dirigir um novo projeto oceanográfico. Acontece que é o trabalho com que sempre sonhei. E em Uassun eles me valorizam. Você não pode ir. Acha que Uassun deixaria que partisse numa situação como essa? Deu certo! Eles estão se instalando naquele prédio. Ana! O que você pensa que está fazendo? Estou tentando garantir que nunca mais aconteça o que aconteceu hoje. Você acha mesmo que vou deixar aquelas criaturas asquerosas e fedorentas ficarem em nossa bela cidade? Veja bem, governadora Sharnhorst, sua cerca elétrica é uma boa ideia, mas... Já estou até aqui com suas ideias sem perna em cabeça. Quero aqueles animais imundos fora daqui. Parece que eles gostaram lá de cima. Eu deveria usar meus conhecimentos para ajudar seu povo. Eu quero eles fora, Hannah. Se os X forem, eu vou. Por mim, já pode ir fazendo as malas, queridinha. Tudo bem, Erwin. Passe para cá. Eu acho que eu preciso de um novo assistente. Essa é boa. Jack, sabe o que Sharnhorst me disse? Ei, eu te avisei. Eu só estou fazendo o meu trabalho. Só estou tentando ajudar. Certo, transformando a cidade em um ninho gigantesco. Você tem um jipe? Claro, lá atrás, mas... Hannah, o que está fazendo? Vou aceitar aquele emprego. Vou para casa em um assunto onde sou valorizada. Hannah, não seja burra. Não conseguirá passar sozinha pelo interior. Porra! Espere, Hannah. Por que não conversamos? Não preciso aceitar esse desaforo. Já era hora de fazer algo por mim mesmo e mudar. Não entendo. Por que ela saiu correndo daquele jeito? Você acha que foi algo que eu disse? Ah, você acha, é? Então, se ela está tão nervosa, pode ir embora. Ela vai voltar logo, certo? Certo? Essa não! Ah! 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 Eu sabia que devia ter virado para a esquerda. Se eu conseguisse passar sobre essas pedras... Ah! 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 Você não sobreviverá nem um dia sozinha. Eu vou com você, queira ou não queira. Ok, mas não fale comigo. Para mim está ótimo. Qual é, Hannah? Não pode levar isso tão a sério. Ah, é? Você vai ver. Ah! Muitos anos atrás já morreram, É muito não ser gente queira o que nem chegar. Arière e para지�urtas. Eu estou aqui com o vaso e saiu de casa. Não vou me lhe passar ao sol. Você será muito there. Eu, está aqui, though. Imaginas-nos, tudo está escrito. Nome MáNoção? Se não teimassem me perseguir, isso não teria acontecido. Se não tivesse fugido de mim, eu não teria perseguido você. Ouça, Hannah, o assunto tem muitos cientistas. Aqui na cidade você tem chances de fazer algo realmente útil. É, mas ninguém valoriza. Eu valorizo. Então restam somente a governadora e a população inteira contra mim. É que eles não entendem você. E acha que algum dia entenderão? Isso leva algum tempo. Certo, talvez a ideia do Zeke tenha sido um pouco irracional. Agora foi demais. Eu vou para o assunto. E sozinha. Por mim tudo bem. Estou por aqui com ela. São todas iguais. Exigentes, emocionais e lógicas. Por mais que eu viva, nunca entenderei o povo de Uassun. Mas o que está... Minha nossa! Quem disse que eu preciso de um monte de cidadãos cabeças duras e arrogantes? Principalmente Jack Tenreck. Jack! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Parado aí Vamos ter de enviar uma patrulha para checar isso Comandante Pegamos Jack Terok tentando se infiltrar a bordo Foi uma ótima tentativa mocinha Vai fazer companhia seu amigo Terok enquanto a cidade do mar prova o gosto da minha vontade invencível Bem, esta é mais uma confusão em que você nos meteu Eu? Eu estava indo muito bem até você resolver ser pego Charles Horst tem um atirador em cada prédio Só um idiota engoliria uma história dessa Eu não acho que mereça mais sarcasmo da sua parte por hoje, Jack Ah, Hannah, queria lhe falar uma coisa Desculpe se eu disse algo que amagoou, aquele assunto sobre o sex Ora, obrigada Jack, eu queria lhe falar uma coisa também Eu peguei uma arma quando eles não estavam olhando E onde está? Se não sairmos logo daqui estaremos fritos, feche os olhos O medidor de temperatura disparou, o motor vai explodir Vamos sair daqui Vamos, temos de ir rápido Não há ninguém no comando Seu inseto miserável Achou mesmo que iria encarar meu poder sem sofrer as consequências Seu lugar é na cadeia, Stryker, sabia? Se o meu sonho for destruído com fogo, você vai junto Jack, saia, saia daí Stryker, eu só tenho uma coisa a dizer pra você Boa noite 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 Alguém não devia voltar para reunir aqueles soldados? Para quê? Com o Stracker na prisão, eles são apenas um bando de miseráveis. Meus zacks! Toquei um alarme! Não entendi. O que está acontecendo? Jack, os zacks se alimentam de restos deixados por grandes predadores. E eles sempre voam em círculos quando a Precious foi perto. É a nossa chance. Enquanto os zacks não estão, colocamos as cargas. Hanna! Como ousa dar as caras por aqui? Os zacks acharam o Thrasher. A cerca funcionou desta vez. Bem, é que... é claro que funcionou. Eu a criei para isso. O quê? Vocês todos pensavam que os zacks eram uma praga. Mas eu sabia que podiam nos ajudar contra os Thrasher. Se vai ficar por aqui, queridinha, é bom lembrar quem manda. Eu não acredito nisso. Não se preocupe, Hanna. Eu farei com que você receba os créditos pela sua ideia. Hanna, você não pode ir embora. Precisamos muito de você aqui. Tem coisas para ensinar e para aprender. Você simplesmente não consegue dizer, não é? Dizer o quê? Que você quer que eu fique. É certo. Então, talvez eu possa querer que fique. Talvez eu acho que... Precisa melhorar, Jack. E então? Você vai ficar? É, eu vou ficar. Mas da próxima vez que chamar minhas ideias de irracionais, é melhor que você vá embora da cidade. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.